A atenção para este comunicado importante, com uma palavra ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meus caros, queridos, colegas, companheiros do Brasil. Vem aqui para dizer neste exato momento que o proibidão está liberado para cantar. Principalmente também a você que gosta de uma boa erva, está liberada a erva. Principalmente a de qualidade de boldim. Para você que não gosta de erva, pode dar uma pancadinha no pódio 5, de 3, de 10, de 1 também. Viu? É coisa muito boa e eu garanto. Está assinado embaixo. Espera aí que o Beira-Mar está me passando um rádio. Olha o cheiro da marola. Então rola. Olha o cheiro da marola. Mas tá virando epidemia. Se você não tá sabendo. A maconha do boldinho. Todo mundo tá querendo. E no clima da favela. É a maior animação. Geraltorra num baseado. E ouvindo proibidão. Tigitim, Tigitim, Tigitim. Só do boldinho. Tigitim, Tigitim, Tigitim. Aperta pra mim. Tigitim, Tigitim. Tigitim, Tigitim. Só do boldinho. Tigitim, Tigitim. Tigitim. Aperta pra mim. Rola. Olha o cheiro da marola. Rola, rola, olha o cheiro da marola Mas tá virando epidemia, se você não tá sabendo A maconha do boldinho, todo mundo tá querendo E no grima da favela, é a maior animação Geral torrando um baseado e ouvindo proibidão Digitim, 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 só do boldinho Digitim, 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 aperta pra mim Digitim, 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 só do boldinho Digitim, 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 aperta pra mim Rola, rola o cheiro da marola Música nova, não adianta ninguém copiar Quem pensa que o G3 trepa, o G3 não tá trepando O G3 é rajada, estonteante Só de meia hora tá bagunçando o centro da cidade Rola, 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 rola Rola, 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 rola